Olá, meu nome é Flávia Luísa Duarte Martins, tenho 10 anos e entrei no ICC no ano 2015. Amei ficar aqui porque conheci amigas, amigos, professoras e monitores super legais que me chamaram a atenção e me elogiaram às vezes. No ICC ficaram momentos bons e ruins, mas foi legal participar dessa grande família. Queria voltar um tempo para lembrar dessa minha história fantástica no ICC. No ICC ficaram vários momentos inaccessíveis, como aquele recheio de comida, aquela baguncinha na sala de aula e aquele falatório na mesa, no almoço. Mas nunca esquecerei de vocês, ICC. Vocês foram os meus segundos pais e queria continuar vivendo aqui no ICC. Obrigada, ICC. Eu sentirei saudades.